Marcondes Moraes, a evolução do vinil Eu te dei, meu amor, por um dia amor E depois, sem querer, te perdi Não pensei que o amor existia E também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Voltarei a querer algum dia Pois eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria Na esperança que me ensina a gritar Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Eu jurei pra mim Que nunca mais ia amar ninguém Se acaso me envolvesse Seria de momento Que jamais em tempo algum Que jamais em tempo algum Iria acreditar de novo Que ninguém teria amado E ferir meu sentimento Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você vem me tocando com cuidado Se a função de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que já conheci Sempre fui uma pessoa Reservada e fria Tô aqui contando estrelas Mas olha o mar É tão bonito Quero ir mais longe Desse amor que é tão profundo Eu te quero, amo, adoro Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você vem me tocando com cuidado Se a função de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você vem me tocando com cuidado Se a função de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado Mas você vai me machucado Ela vem me dizer, já não aguento essa tortura Vou pedir um favor pra você Todo dia, toda noite A mesma coisa ela vem me dizer Já não aguento essa tortura Vou pedir um favor pra você Deixa de falar besteira assim Porque eu te amo e te quero demais Sei que você não acredita em mim Pois eu sou sincero e te falo assim Te quero amor, te amo amor Deixa de falar besteira Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe o inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto uma cruz que é carrego bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão e a amargura Despreza e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Quem de mim tanto gostava Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto uma cruz que é carrego bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão e a amargura A solidão e a amargura Despreza e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Sinto uma cruz que é carrego bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão e a amargura Despreza e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Marcondes Moraes A evolução do vinil Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e friais Sua voz tropeçava também Quem falava da infância de lágrimas Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza De tristeza a ouvir Tantas coisas que a vida oferece E a gente padece E a gente padece sem querer Onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza a ouvir Tantas coisas que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela nem disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Amém. 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 O tempo passará, e o dia chegará, pra nós dois, voltarei, voltarei. E, o tempo passará, e o dia chegará, pra nós dois, voltarei, voltarei. Amém. Amor, amores meu,igung a amanhã como um século. Amor, amor é meu Um ano é como um século Marcondes Moraes, a evolução do vinil Foram tantos dias de amor e de paixão Abraço, beijo quente de tensão Seu corpo junto ao meu amanhecer do dia Eu te acordava com o café na cama Sussurrando no ouvido que te ama Você me dizendo eu te amo também Foram momentos bons que ficou no passado Você me traiu deixando meu coração em pedaços Tô passando mal Eu tô deprimido, tô apavorado Do dia pra noite tá tudo acabado Você não merece mais minha atenção Tô passando mal Mas não vou ficar chorando pelos cantos Vou te esquecer, pois já não faz sentido Vou lutar, me desprender Desse amor, bandido Por um momento de bom Que ficou no passado Que ficou no passado Você me traiu deixando meu coração em pedaços Tô passando mal Eu tô deprimido, tô apavorado Do dia pra noite tá tudo acabado Você não merece mais minha atenção Gasson, olha pelo espelho Na dama de vermelho Que faz se levantar E note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Já sou um amigo Apaga a luz Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Gasson, olha pelo espelho Na dama de vermelho Que faz se levantar E note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Gasson, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Alô, gente boa! Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me esprendeu a mão Se atirou em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em solmoço você me dizia Amor, que saudade De repente, menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente, menos de minuto De repente, menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acontei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam A fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te vê E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em solmoço você me dizia Amor, que saudade De repente, menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente, menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha O meu travesseiro Eu vi como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te vê Minhas lágrimas molharam a fronha Minhas lágrimas molharam a fronha Marcondes Moraes A evolução do vinil Marcondes Moraes Minhas lágrimas molharam a fronha Eu quero que enrisque meu nome Da sua agenda Esqueça meu telefone Não me ligue mais Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazendo o que eu sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Música 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 Eu quero que enrisque meu nome Da sua agenda Esqueça meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazendo o que eu sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Não pode chamar Não pode chamar Não pode chamar Pra que brigar Se a gente está vivendo tão bem Pra que ciúmes Se a gente vive tão feliz Se não me quer mais Se não me quer mais Me diga logo de uma vez Preciso saber se é amor Ou é loucura Preciso saber se você não me quer mais Eu te amo tanto Preciso de você Amor não me deixe assim Sofrendo por você Sem você na minha vida Eu não sei o que fazer Estou sofrendo apaixonado Eu preciso de você Preciso de saber se é amor Ou é loucura Ou é loucura Ou é loucura Preciso saber se você não me quer mais Eu te amo tanto Preciso de você Preciso de você Amor não me deixe assim Sofrendo por você Sem você na minha vida Eu não sei o que fazer Estou sofrendo apaixonado Eu preciso de você Eu te amo tanto Preciso de você Amor não me deixe assim Sofrendo por você Sem você na minha vida Eu não sei o que fazer Estou sofrendo apaixonado Eu preciso de você Música 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 Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Música 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 Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça, eu vivo perdido Quero nesse dia esquecer esse tempo sofrido Mostra meu sorriso, eu vou ser sorrindo Que saudade de você 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 Já chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade fermizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando da minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou brigar com ela Dá um jeito, rasca o meu peito, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar nesta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar nesta saudade Pedaço de felicidade É o pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querer Meu anjo azul, meu bem-querer